Mais um homicídio foi registrado na nossa querida Aracajuá. A vítima, identificada como Lucas Santos de Jesus, já tinha passagem pelo sistema prisional sergipano por furto. A vítima é usuária de drogas e foi morta na Avenida Santa Glade, no sentido Parque São José. Segundo o delegado responsável pelo caso, né, que deu início ao inquérito, às investigações, o motivo tudo leva a crer que é um acerto de dívida por causa do tráfico do mundo das drogas. Você está vendo aqui a reportagem, a presença da polícia militar e também da população que, assustada, foi lá observar o que está acontecendo. Os curiosos foram até lá. A nossa equipe de reportagem também foi até o local para acompanhar o trabalho de perícia e coletar as informações para você que assiste ao programa que te informa. Então, bora lá? Bora saber da Jéssica Cruz como é que foi essa situação? Então, vem, Fábio, vem e fecha na tela do BG Manhã. Olha, o homicídio aconteceu aqui, bem próximo à Avenida Santa Glade, no sentido Parque São José. Olha, bem próximo aqui a esse canal aberto, o homicídio aconteceu, a gente percebe que tem carros de polícia, também a Força Nacional aqui presente e agentes também do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa que já começam a investigar o caso. muita gente aqui também para saber o que aconteceu e ali, junto com o corpo, o corpo está enrolado em um lençol, tem alguns pertences da vítima, uma camisa que parece ser uma camisa de torcida, parece que ele era integrante de uma torcida organizada. A gente vai tentar conversar mais para aqui, mais aqui para perto, porque o pai desse jovem que foi assassinado está aqui, a gente vai tentar falar com ele meus sentimentos primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre essa morte, o senhor foi pego de surpresa, né? É, porque eu estava no trabalho, né? Eu deixei ele em casa porque ele tinha que trabalhar hoje, mas hoje não foi trabalhar, eu tenho que trabalhar como autônomo. Faz ideia, né, de quem teria praticado isso? Não, não. Ele estava na condicional, porque se juntou com quem não preste, se envolveu com... Foi preso, passou quase um ano, mas aí saiu, pedi para ele sair desse caminho, mas é o que a gente vai fazer. Infelizmente, a gente vai fazer o quê, né? Como é o nome do seu filho? Lucas, Lucas Santos Jesus. Deixa filho, sua família? Ele deixa quatro filhos. Mas quais as informações que já se tem sobre este homicídio? Que foram dois indivíduos, uma bicicleta, os quais fugiram para a invasão de Tubiacanga. Tubiacanga, supostamente, eles vieram cobrar alguma dívida, possivelmente dívida de droga. A vítima, inclusive, tinha antecedentes criminais também, por furto, além de ser usuário de incorporecentes. O pai disse que ele estava na condicional? Exato, ele tinha antecedentes criminais. E a que tudo indica foi dívida, dívida de droga. E nós pedimos à população que ajude com denúncia, denunciando a quem souber informações a respeito desse caso, que denuncie, diz que denuncia anônimo, pode ligar de qualquer número, fixo, celular, telefone público, orelhão, e a ligação é gratuita. Inclusive, viu, pessoal, vou continuar falando sobre este caso, porque a população lá do Bugio, da Santa Glade, desta região aí da capital sergipana, tem reclamado bastante da criminalidade e cobra mais a presença da polícia. Coloca aí, produção, a imagem deste crime. É mais um crime registrado na nossa querida Aracaju, na nossa capital sergipana. E você está vendo aí as imagens de mais ações de violência na nossa capital. E você está vendo aí o trabalho da perícia. A Jéssica Cruz esteve lá acompanhando o trabalho, a parte isolada da região do crime. Tudo leva a crer, claro, que ainda é a suspeita da polícia que haja aí o envolvimento com o tráfico de drogas. Seria uma execução este crime justamente por causa dessa dívida. A gente sabe que é um mundo onde as vítimas, né, geralmente são jovens, pessoas que morrem cedo porque se envolvem com o tráfico, se envolvem na criminalidade. E infelizmente a gente sabe aqui que resgatar essas pessoas é uma dificuldade muito grande do mundo das drogas e da criminalidade. Enquanto o nosso país não combater a segurança pública como prevenção, este tipo de incidente vai continuar acontecendo. Porque a facilidade para você entrar no tráfico de drogas, digo a você, jovem, está com a cabeça oca, não sabe o que vai fazer da vida, presta atenção, escuta o que teu pai está dizendo, porque ele sabe, ele já tem a experiência do que ele viveu até hoje. Então se você não está querendo estudar, se você não tem teu planejamento de vida, de carreira, a primeira coisa que eu te digo é, coloca um objetivo na tua mente e segue um estudo para tu ter uma carreira. Porque é fácil entrar no mundo do crime? É, é fácil. O bandido está batendo na porta e tirando os jovens do seu planejamento e também do convívio das famílias que querem uma cidade e um projeto cidadão de bem. Mas enquanto isso não ocorrer, enquanto o nosso sistema for apenas do jeito que está, ele não for preventivo de uma forma mais ampliada, infelizmente o mundo das drogas vai continuar subtraindo jovens neste país. Vem pra cá. Você vai...